Chegou carnaval, vamos curtir com prevenção Se beber, vou prestar muita atenção Acidente, acidente, isso não é comigo não Sujou, parece até que aqui passou um vendaval Fica tranquilo que é só o carnaval Lixo no lixo, lixo no lixo, é consciência ambiental Fica tranquilo que é só o carnaval